Música Casamos num motel Bem longe do altar Lua de mercúrio, fogo, não Não fui o seu primeiro Você já tinha estrada Dois filhos, travesseiro e a empregada O anjo embriagado, desculpa o ator Diz que o nosso amor era pecado Mas a história mostra que a gente agrada a Deus Fazendo o que o diabo gosta Casamos por tesão, 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 tesão Partiu, pegou, não tem mais solução Te entrego os meus medos Meus medos, meus segredos Divido minhas quintas com você Mas um anjo embriagado, desculpa o ador Diz que o nosso amor era pecado Mas a história mostra que a gente agrada a Deus Fazendo o que o diabo gosta Nós quebramos nossas caras Pra se lamber depois Amor e ódio é o certo pra nós dois Casamos num motel Bem longe do altar Lua de mergulho, fogo e mar Oh yeah, fogo e mar